Oi, eu sou a Jerusa e já estou com vocês e já vamos iniciar uma receita. Aqui eu tenho três xícaras de polvilho doce. Eu estou usando polvilho doce nessa receita. Eu tenho meia xícara de leite, 100 ml de leite, eu vou misturar assim. Fazendo assim. Pronto, misturei bem assim e fica dessa forma. Bom, é como se fosse para dar uma hidratada no polvilho. Agora aqui eu vou colocar o sal, uma colher de café de sal, sal é a gosto, você põe o sal e dá uma experimentada, se você achar que está bom ou se você quiser um pouquinho mais salgado e você vai experimentando aí, cuidando bem. E aqui também eu já vou colocar o óleo, aqui eu tenho 80 ml de óleo. É uma receita de um biscoito de polvilho. muito gostoso e simples de fazer, mas que faz a diferença aí na hora que você vai tomar o seu cafezinho ou seu lanchinho. Fica muito gostoso. Vamos fazendo assim também, ó. Pronto, ficou assim. Agora eu vou colocar o queijo ralado, aqui eu tenho 40 gramas de queijo parmesão ralado. Tá com cheirinho gostoso. Colocou o queijo, você já senta esse cheirinho delicioso. Agora eu vou colocar a manteiga, eu tenho uma colher de sopa de manteiga. é o queijo que as pessoas vão fazer. Eu não vou colocar o queijo ralado. Eu estou misturando bem a manhã, eu vou colher um pouco de lanchante. Estudando bem a manhã. assim. Agora eu vou dar o ponto nesta massa com ovos e vou adicionando aqui aos poucos. Vou colocar um ovo. É importante ir amassando assim. Vou colocar mais um ovo aqui, colocando mais um ovo. Agora vamos amassar bem assim, ó. Agora tem que amassar bem. Coloquei dois ovos, são o suficiente. Agora é importante que eu amasse bem para dar uma liga nesta massa para poder fazer os biscoitos. Esse aqui é o ponto da massa e esse aqui eu usei apenas dois ovos. Ela ficou assim. Desse jeito aqui. Agora para fazer o biscoito eu vou pesar, fazendo com 30 gramas cada um. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Eu faço assim, ó. Eu faço assim. Ele fica assim. Eu faço assim. Para fazer o biscoito, eu fiz um ovo aqui. Eu faço assim. Eu faço assim. Pronto, já estão montadinhos os biscoitinhos Xipa Paraguaia, a original, no lugar do óleo, usa banha de porco, mas você pode usar óleo também se você quiser, fica a seu critério, o que você tiver aí na sua casa. E agora o forno já está pré-aquecido, Antônia, a 200 graus. Vou levar para assar e daqui a pouco já retorno com vocês mostrando o resultado. Não passei nada na forma, coloquei direto na forma. Já estão assadinhos aqui os biscoitos. Quantos minutos, Antônia? 15. 15 minutos eles ficaram assim. Bem assadinhos. Ó. Um cheiro delicioso. Olha que lindo que ele fica. Perfeito. Então é dessa forma, todos os ingredientes que eu usei nessa receita estão na descrição do vídeo. Para você encontrar a descrição, abaixo do vídeo tem três pontinhos e a palavra mais. Você vai clicar ali, você vai direto para a descrição do vídeo. E lá você vai encontrar várias playlists com várias receitas excelentes. Se você gostou da receita e não é inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos que eu posto todos os dias. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. Agora eu vou pegar aqui um, ó o mini aqui, ó. Esse aqui é o pequenininho. Um sobrinho de massa. A gente fez ele pequenininho assim também. Então vamos pegar um aqui. Olha só. Bem assadinho. Faz um barulhinho, né, Antônio? Uhum. A Antônio vai comer esse pedaço aqui. Bem grandinho, né, Antônio? Perfeito. Uma delícia. Muito bom. Olha só. Bem assadinho, gente. É uma delícia. Vocês vão fazer aí, vocês vão repetir várias vezes, porque é muito gostoso mesmo. Então é isso, né, Antônio? Vamos a tchau, vamos embora. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito gostoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.